Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lordes e sejam bem-vindos ao Evolution. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma gameplay de Glacium, ok? O Pokémon, né? O último attacker, né? Recém-lançado. Ele saiu na semana passada, mas como ele é um Pokémon grátis, né? Que a gente só conseguia depois de uns dias, eu peguei o meu recentemente, tá? E aí eu utilizei esse final de semana pra dar uma boa estudada nele. E agora, nessa semana, eu vou estar começando a soltar os vídeos dele, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma gameplay com ele, tá? Mostrando a principal build desse Pokémon, tá? Que basicamente é uma Glacium, né? Ou um Glacium, tá? De... Utilizando os movimentos... O Icicle Spear com o Icishard, tá? São esses dois principais movimentos desse Pokémon agora no lançamento dele. E os held items que eu vou estar recomendando pra essa build, tá? É um Muscle Band, um Scope Lens e uma Buddy Barrier. Como essa build, ela é bastante focada, tá? Nos basic attacks, então o Muscle Band e o Scope Lens são muito importantes, tá? Pra tá aumentando o dano, tá? Que esse Pokémon causa. E a Buddy Barrier, por causa que é um Pokémon, tá? Que pega o Unite Movie, né? Até com uma certa facilidade. Como ele já evolui no level 8, tá? Pode vir a ajudá-los, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pra gameplay de Glacium. Vamos lá, galera. Vamos pra partida de Glacium, então, tá? Vou estar jogando essa partida aqui em específico no top, tá? Mas a Glacium é um daqueles Pokémon que você pode estar fazendo em qualquer rota, tá? No bot, talvez, né? Ela funcione ainda melhor. Até mesmo para a Jungle, a Glacium tem funcionado bem, tá, gente? Ela tá bem completinha em questão de posicionamento ali, né? De qual rota que deve ser utilizada. Bom, vamos lá, então, galera. Vamos tentar ver se eu consigo evoluir aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre a Glacium, tá, pessoal? Em relação ao Pokémon, como que ela se encontra, tipo, pelo diferencial dela para as outras Evolutions, eu acho que, basicamente, o diferencial dela para as outras é que ela tem uma importância grande nos Basic Ataques dela, sabe? Porque os Basic Ataques dela são muito importantes, né? Ela simplesmente por conta que a cada ataque boostado que você dá, você estaca essas lanças de gelo que ficam em volta do Pokémon e tem essa barrinha em azul, né, que mostra quantos, né, tipo, que mostra a quantidade ali de tempo, né, que você tem, né, para resetar. Assim que ela termina, você perde todas as lanças, certo? E é interessante você sempre juntar mais lanças possíveis, porque assim você vai aumentar o dano dos seus movimentos aqui, né, em específico para essa build aqui, eu vou de base aqui, é o dano do Ice Cold Spear, tá? Porque, para quem não sabe, tá, o combo dessa build aqui que eu estou jogando, que é a Ice Cold Spear, e logo, logo eu vou pegar o Ice Shard, tá? O Ice Shard faz com que cada movimento meu, né, tipo, cada Basic Ataque que eu for dar, eu vou estacar essas lanças. Então vai fazer sempre com que o dano do Ice Cold Spear seja muito alto, seja, né, bem maximizado. Isso ajuda demais, tá, galera? Isso ajuda demais mesmo, e é basicamente, esse é o combo básico da Glaceon, tá? E você começar as fights de Ice Shard para estacar as lanças de gelo, e aí depois você sapeca os caras de Ice Cold Spear, tá, galera? Funciona muito bem, é, sem sombra de dúvida, a combinação de golpes mais fortes do Pokémon atualmente, tá? Apesar de ter outras opções, eu acho que essa é a mais forte. Perdão, galera, eu tô um pouquinho doente, tá? Essa semana eu tô meio doente, então eu tô gravando os vídeos um pouquinho doente, mas não se preocupem, logo, logo já tô zero bala. Tá? Essa partida aqui tá bem complicada, deixa eu ver se eu consigo... Não tô conseguindo farmar bem. Pro Battle Item, tá, galera? Vocês podem jogar... É... Pode ser tanto de Eject Button quanto de X-Speed, tá? X-Speed eu acho mais interessante porque você consegue acompanhar o ritmo dos adversários, caso eles estejam fugindo, sabe? E aí você consegue ir perseguindo eles, ó, enquanto o Ice Cold Spear vai batendo nas costas dele, tá? Por isso que eu acho que talvez o X-Speed seja melhor do que o Eject Button. Mas... Não é... Mas o Eject Button ainda assim funciona muito bem. Ó, vejam que conforme eu for utilizando o Ice Shard, ou o Ice Shard, eu consigo ir estacando mais lâminas, né? Ou, mais lanças. Ó, uma, duas, quatro, seis, oito. E aí é só disparar e fazer a festa. É só disparar e fazer a festa. Aqui no caso o nosso Zero Hora Ultor, né? Agora ele que fez a festa, levamos ela. Levamos, né, a... Vivi um deles. Ó, e aí você vem aqui. Ele dispara todas e causa um dano massivo, tá? É um dano muito massivo. Não é um Smite, né? Por causa que não é um dano instantâneo. Mas é um dano, é... É tipo, bem... Como eu posso dizer, ela é bem... É muito forte, né? É muito forte. Um dano contínuo, né? Um dano contínuo muito alto. Isso pra derreter inimigos é maravilhoso, tá? O Gleison lançou muito bem Com um dano muito bom Vamos ver se eu consigo subir Para ajudar a galera a farmar Tem dois lá embaixo Lá em cima tem Gleison que já foi E a árvore Bala Queria tentar quebrar essa T1 aqui primeiro, né? Antes de fazer o Rotten Porque ele já vai para T2 Mas não sei se vai não Acho que não vai não Seria legal tentar, né? Mas não deu E o Charizard vai o time Deixa eu voltar Ficar safe Mas galera, o que vocês acharam, tá? Da Gleison? Vocês estão curtindo? Qual a build que vocês mais gostaram? É dessa aqui que é basicamente A build, entre aspas, padrão dela, né? Eu gostei muito também do outro movimento dela Do lugar do Icical Spear Confesso que agora não vou me lembrar o nome, tá? Não fiz muitas partidas com aquele movimento Mas ele é muito legal também Eu só não curti muito o Freeze Dry Que seria no lugar do Ic Shard Eu acho que Gleison é muito dependente de Ic Shard, sabe? É um movimento meio mush pra ela Tipo, o que faz muita diferença, sabe? Faz muita falta Aqui, Double Knockout de... Double Knockout de Gleison Eu acho que o Ic Shard Só traz muito benefícios pra ela, sabe? Facilita muito O estilo de jogo dela, né? Que é estacando as lanças Será que eu chego a tempo pra ajudar? Se eu chegar lá, eu ajudo bem o time Dá pra gente fazer esse dread rapidinho Temos a árvore Persegui Persegui Persegui, né? De... De X Speed O que finaliza, pelo amor de Deus Saiu viva Olha o dano que dá É quase o head todo Perizar Deixa eu tentar sair correndo Ai, eu vou dormir Ai, droga Corre, meu Deus Ai, quase Muito bom, muito bom Pelo menos aí A gente ganhou tempo pro Rotom ser feito lá em cima Ah, e falar um pouquinho sobre os itens, tá? Eu falei do Battle Items Só não falei dos Dos Held Items aqui no meio do jogo, tá? Os Held Items aqui, né? Lembrando Eu tô com Muscle Band Scope Lens E a Buddy Barrier Tá? Vocês podem Estar mudando, tá? E aí fica a critério de vocês Eu acho que o Muscle Band É importante nela Porque como você precisa muito dos seus Basic Attacks Pra estar estacando Essas lâminas Né? Essas lanças É interessante você usar o Muscle Band Pra aumentar a velocidade dos Basic Attacks Então ele ajuda demais, sabe? O Scope Lens Eu coloquei justamente pra ajudar no dano, né? Pra... Né? Por conta do crítico Eu preciso ver bem certinho, né? É... Os movimentos dela, né? Se todos eles escritos e tal É... Mas ele ajuda demais, tá? Tá bom? E aí a Buddy Barrier, né? É por causa que... Né? Sempre é bom, né? É um ótimo movimento Aqui tá um pouco complicado, viu? Perora levou dois Mas ele vai faltar pra baixo Ele tem que ajudar ali Tô boa Ai... Olha, os caras carregaram, hein? Zero a hora, né? Zero a hora carregou ali Matou todo mundo Então, vocês podem fazer várias mudanças O que eu acho imprescindível pra ela É Muscle Band Scope Lens e Buddy Barrier Eu acho que já tem outras opções, sabe? Você pode, se quiser Você pode estar tirando ali A Buddy Barrier Pra estar colocando um Focus Band Pra ela ter regeneração de vida Quando ficar low Você pode Você pode também colocar nela Quem sabe Um óculos, né? Pra estar dando dano mais No Icicle Peer Mas eu não sei O quão viável que ele se torna, né? Agora eu vou Retralhar ali, né? E é isso E é isso Que diz Grande jogo Vamos aos resultados ali, né? A pontuações Pra vocês verem As estatísticas Como que a gente foi De Glaceon, tá? Mas Resumo, galera A Glaceon é isso Essa talvez seja A build mais forte dela Em relação A combinação De movimentos, tá? O Ice Shard É o movimento principal dela Na minha opinião Nós fomos o MVP Deixa eu mudar a câmera rapidinho De lugar Só pra gente ver certinho Fomos de MVP É... Deixa eu dar like Pra todo mundo Eu já mostro os resultados, tá? Eu acho que O Ice Shard É o principal golpe dela Mas pra dar dano É o Icicle Spear, tá? Então a gente matou 5 E deu 12 assistências, né? A gente ainda foi Razoavelmente bem Aqui nessa O Zero Hora matou muito Mas a gente A gente participou muito A gente deu 12 assistências Em relação de dano A gente deu 80k de dano, tá? Não é nada ruim, né? Não é nada mal Zero Hora ali Que destoou, tá? Mas a gente foi bem E galera Essa foi minha partida De Glaceon Eu espero que vocês Tenham gostado, tá? Só pra mostrar aqui Pra vocês, tá? Foi na Ranked, tá? Todas essas gameplays Eu jogo em Ranked Porque em Standard Às vezes cai Com gente muito mais fraco E aí é mais fácil De mostrar o Pokémon Mas é mais interessante Mostrar em uma situação Real de Ranked, tá? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like aí Comentem pra eu saber O que vocês acharam Da Glaceon Lembrando que essa semana Provavelmente ainda Vai sair o guia completo dela E provavelmente vai sair Mais uma gameplay Tá trazendo a gameplay Com a build alternativa dela Beleza? Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra ajudar o Evolution Vocês baixam a crescer Cada vez mais, tá? Também não se esqueçam De compartilhar O canal com seus amigos E de ativar o sininho Pra vocês receberem As notificações Sempre que sair um vídeo novo Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo Pelo apoio de sempre Um grande abraço E falou!